Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica bem rapidinha de como vocês acabar com as aranhas indesejadas da sua casa. Eu vi essa receita no Pinterest e resolvi testar. Então você vai precisar de 150 ml de água, de um borrifador e de óleo de hortelã. Segundo a receita, as aranhas não suportam o cheiro do hortelã, né? Então aí você só vai colocar algumas gotinhas, misturar. Quanto mais forte, melhor, porque ela não suporta o cheiro da menta. Aí você coloca aqui E agora é só colocar nos cantinhos da parede, né? E de lugares que geralmente elas costumam ficar. Atrás de as portas, além que vai aromatizar a sua casa, né? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.